Estudante do Prevup, mais uma vez estamos aqui para falar de química. Dessa vez eu trarei uma abordagem interdisciplinar, na qual irei privilegiar o ensino aprendizado de química, colocando-a como área central nas ciências da natureza e suas tecnologias. Nós sabemos que a matemática e o português têm os maiores pesos no Enem, sabemos disso. Ainda assim, nem sempre é estratégico dar foco apenas a essas disciplinas. Vocês estudantes podem tirar maior proveito da dificuldade da química para conseguir pontos mais preciosos nas provas. A química fica cada vez mais difícil no Enem. Quando alguém dedica boas horas da semana, esse estudante tem um diferencial na prova. Por dominar a matéria mais difícil, o estudante acaba com uma vantagem em relação aos demais estudantes. Fica aqui a dica e o voto de bons estudos da formadora de química Zenaide. Fica aqui a dica e 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 a d